Se eu soubesse que tu me queria Tudo faria para te amar Amor, eu tenho para te dar Quando eu passo e vejo ela debruçada Na janela da vontade de passar a mão Nos cabelos dela Já não consigo nem dormir Se me deito com ela vou sonhar Pois faria tudo isso só pra te amar Te passo um papo, né? Quando tu for dormir Te dou café quando se levantar Dou comida na boca, mata tua sede Arma minha rede e vou te balançar Te faço um papo, né? Quando tu for dormir Te dou café quando se levantar Dou comida na boca, mata tua sede Arma minha rede e vou te balançar Não dá pra te matar Se eu soubesse que você não esqueça Não dá pra ter que ir embora Isso é um papo, né? Porque você tem que ir embora Eu vou te dar Eu vou te dar